Pessoal, hoje nós estamos aqui nesse pequeno açude, mostra ai Vocês podem ver um pequeno açude, mas na verdade pessoal, tem muito peixe Eu conversando com um rapaz que trabalha aqui, ele falou também que tem muito peixe aqui nesse açude Isso porque o ano passado, esse açude não secou e ficou muito peixe dentro E como ele encheu e até sangrou, o sangrador dele ali, ele sangrou Tanto entrou o peixe pelo sangrador, como eles também colocaram o peixe aqui dentro Aí nós vamos fazer aqui uma pescaria, se Deus quiser vamos ter bom êxito Vamos ver se nós pegamos alguma coisa, a gente espera que pegue Para mostrar para vocês o peixe que tem aqui dentro Na verdade é peixe grande, não é peixe pequeno não Tá bom? Aqui pessoal, é da fazenda do Dias Tá? Esse gado aqui já voltei pessoal Vai! 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 é da família Dias, então eu conversei com eles para vir pescar aqui, eles aceitaram aqui eles não deixam ninguém pescar, aqui é só para fazer alguma brincadeirinha para eles e tudo mais, então pessoal vamos ver se nós pegamos alguma coisa, espero que a gente consiga pegar alguma coisa e mostrar para vocês, deixa eu ver aqui. O que é 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 que E aí 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 comentário tá bom agradeço muito a vocês por assistir meus vídeos peço que não que não foi inscrito se inscreva aí pessoal de aquela força compartilha daquele like super like para gente aí que é muito bom para o meu canal e ativa o sininho vocês que for se inscrever aí ativa o sininho para que quando novos vídeos forem publicados no canal vocês receberem notificações do YouTube valeu gente um abraço fica na paz show